Com uma frequência gigantesca, a gente tem se deparado com novos jogos sendo anunciados todos os dias, né não, pessoal? Pois é, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandé. E entre tantas obras de arte e jogos que decepcionam, hoje a gente vai descobrir 10 dos jogos mais esperados do mundo quando se trata de primeira pessoa. Pois é, aquela câmera que aparece só as mãos do personagem na tela. Então se você curte esse estilo aqui, bora lá porque tem muita, mas muita coisa da hora pra gente conhecer. Iniciando a celeste da monstruosa, eu quero falar com vocês a respeito de um pós-apocalíptico que pode fácil ganhar premiações importantes no mundo dos jogos. Stalker 2 nos coloca em uma ambientação dominada por energias anômalas e gráficos com promessas extraordinárias. Nesse título aqui, jogado em primeira pessoa, as suas ações vão moldar a história do jogo. A desenvolvedora relatou que nesse aqui haverá áreas muito mais hostis e criaturas horríveis pra gente enfrentar. Falando em criaturas horríveis, o próximo game também trata uma situação um tanto semelhante ali ao pós-apocalipse, tá galera? Rabon 6 Quarantine deixa de lado aqueles combates táticos entre equipes que a gente já conhece e agora coloca o jogador pra lutar contra um parasita alienígena desconhecido que tá transformando os seres humanos em monstros bizarros. Esse jogo aqui vai poder ser jogado de forma cooperativa bem semelhante ao jogo base, tá pessoal? E apesar da gente não ter muitas informações a respeito do mesmo, eles disseram que Rabon 6 Quarantine pode muito bem aparecer na E3 desse ano. E ó, esse aqui também faz parte de um dos jogos mais aguardados pelo público desde o seu anúncio. Logo depois a gente não poderia esquecer o nível gráfico impressionante, né? E além de vários outros fatores que precedem o lançamento de Atomic Heart, esse RPG de ação promete um mundo aberto incrivelmente explorável, onde a nossa missão é descobrir segredos sobre uma falha que acontece nas instalações soviéticas, e acabou atingindo também o mundo de alguma forma. Chegando no local do objetivo, você descobre um vazamento de informações que ameaçam destruir o mundo inteiro. E então, controlando o Major P3, você precisa resolver tudo isso enquanto elimina criaturas extremamente estranhas. Se você é daqueles que curte uma mecânica de jogo parecida com Rabon 6 Siege, com certeza você vai querer conhecer Ready or Not, tá? Desenvolvido pela Void Interactive, esse FPS tático coloca os jogadores no papel de uma equipe de golpes. O jogo é extremamente focado no realismo tático, onde em muitos momentos os jogadores têm que neutralizar diferentes situações hostis. Dependendo do problema, você pode ter que usar uma variedade de itens diferentes, tá? Como escudo balístico e até escada tática. O jogo era pra ter chegado em 2020, mas foi confirmado recentemente que será lançado em junho desse ano. O jogo é um jogo de 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 jogo E a gente quer muito conhecer nessa lista Um deles é com certeza Far Cry 6 Ambientado em uma ilha repleta de biomas O game acontece nas regiões mexicanas da fictícia Yara Controlando a personagem Dani Você precisa lutar contra o governo corrupto de Anton Castillo Recentemente a Ubisoft publicou que o jogador vai ter uma liberdade insana Desde criações de armas Até customizações de veículos de certa forma E um outro detalhe interessante também É que você pode até andar a cavalo em um mundo aberto promissor Que pelo que foi dito vai ser o maior da franquia Far Cry Ferido mas não derrotado Essa poderia ser a frase temática de Dying Light 2 nos últimos anos O jogo teve um sumiço enorme desde que ele foi anunciado A Teclandia enfrenta problemas internos Mas parece que tudo está entrando nos eixos de alguma forma Dying Light 2 continua sendo um dos jogos mais esperados Dessa geração E o jogador vai lutar contra ameaças pós-apocalípticas Onde dessa vez o seu personagem foi infectado E precisa buscar a cura Aqui as suas decisões vão ter um impacto grande no avanço do jogo E o parkour vai continuar sendo um grande foco da jogabilidade Você só escapa? Exploita a verticalidade da cidade e flui para os rafos Mas mesmo lá Você nunca está seguro de um vírus e um vírus Já faz muito, mas muito tempo que a gente não viu um FPS cooperativo de respeito Como foi com Left 4 Dead Um dos jogos mais divertidos daquela época Nunca mais deu as caras, né pessoal? Então Back 4 Blood parece que veio para preencher esse vazio Com um grande foco na jogabilidade cooperativa Você e os seus amigos vão precisar lutar contra hordas insanas de zumbis E monstros enormes que não estão a fim de deixar você avançar Os jogadores vão ter uma vasta disponibilidade de armamentos E a desenvolvedora disse que tem um grande foco na história do jogo Em armas e até tipos de zumbis diferentes Entre 2021 e 2022 Existem muitos jogos de mundo aberto Que a gente quer jogar, né galera? E um deles é Halo Infinite Que além de mundo aberto Também é um FPS promissor Recentemente a sua apresentação causou insatisfação em massa Forçando a Microsoft a reapresentar o trabalho novamente Mas o que tudo parece É que a empresa está disposta a corrigir os erros iniciais E divulgar um game que promete explorar de forma fantástica O poder do Series X Só para lembrar Halo Infinite é também jogado em primeira pessoa E contará com um nível incrível de exploração E liberdade do personagem Jogo de tiro baseado em heróis É uma parada que já existe faz muito tempo, né pessoal? Mas vamos ser sinceros aqui Overwatch foi um dos únicos que estabeleceu o novo padrão A Blizzard Entertainment foi capaz de entregar um jogo Que foca no trabalho em equipe Com uma lista de personagens com habilidades únicas Entre novatos e veteranos Overwatch oferece um combate tático Porém ao mesmo tempo acelerado Onde matar o seu inimigo não é uma tarefa tão simples, tá? E sim, Overwatch 2 Apesar de não ter mostrado nada Já teve confirmação Então é inevitável Que ele seja um dos jogos mais aguardados da geração Um mundo completamente devastado pelo caos irradiado Nos leva a tentar descobrir mistérios Sobre um lugar com mudanças bizarras Jogado em primeira pessoa Pioneer foi falado aqui no canal recentemente E se trata de um jogo com ambientações ali semelhantes Ao do nosso querido Stalker Anomalias estão dominando a Terra E diversos seres humanos Então você precisa investigar tudo E tentar entender O porquê que essa situação chegou nesse ponto Para bonificar essa lista Eu quero agora falar sobre um projeto brilhante Divulgado há um bom tempo, tá galera? Witchfire se trata de um FPS Vivenciado no mundo das bruxas Onde o jogador vai se deparar Com gráficos altamente detalhados E uma inteligência artificial Que pode superar a de The Last of Us 2 Pois é, galera Esse mundo aberto hostil Te dá disponibilidade De uma boa diversidade de armas Cenários amplos E combates incrivelmente fantásticos Então é isso, galera Eu espero muito que a gente possa aproveitar esses jogos insanos Só para lembrar vai ter muito mais novidade Nos próximos dias também Como o novo Call of Duty Um Battlefield 6, né? O Exomecha O Shadow Warrior 3 O Scorn O Breath Memory Infinity O Lemon's Gate O Six Days Faludia O Deathloop O Ghost War Tokyo O Sniper Contracts 2 O Unlisted O System Shock Remastered E vários outros jogos Se tiver alguma recomendação de um jogo da hora Que você ainda não viu É só deixar nos comentários aí Para compartilhar com a gente, tá? Lembrando que o seu tapão no like Ajuda demais o crescimento do canal E se você quiser também ficar por dentro das melhores listas É só você se inscrever e ativar o sininho de notificações Que aí o YouTube já te manda notificação Quando eu fizer o vídeo novo Um grande abraço Falou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí